Olá produção, tudo bem com vocês? E hoje é o primeiro vídeo do canal, eu estou muito feliz por isso, pois finalmente eu criei coragem para gravar e eu vou contar um pouquinho quem eu sou. Meu nome é Ana Carolina, eu tenho 17 anos, já tenho um blog chamado carolina.com e... E eu resolvi gravar o canal do YouTube, porque muitas amigas minhas já vieram e falaram para mim, ah, por que você não cria o canal? Ah, por que você não grava o vídeo? Eu sempre falava, ah, quem sabe no futuro, quem sabe nessa frente, agora não, não tem o tempo, não tem o tempo, não tem o tempo, não tem o tempo. Mas era somente desculpas, era que eu não tinha coragem, eu tinha medo, eu tinha vergonha e até que enfim eu consegui perder isso e eu estou aqui gravando para vocês. Mas o que vocês irão encontrar aqui no canal, né? No canal do YouTube que eu estou criando vai ser mais ou menos igual ao blog, vão encontrar dicas de beleza, tags, essas coisinhas assim bem legais. Eu espero muito que vocês venham gostar de mim, do que eu irei postar no canal. Vai ser coisa simples, mas coisas muito assim de coração, coisa que agrada a vocês, sabe? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês venham acompanhar os próximos vídeos. E até a próxima, se inscreva no canal, tá bom? E dá um like, não esqueça. Beijo!